No Tag de Volta, galera, vamos ver algumas imagens do nosso novo goleiro, Augustin Marquesin, exatamente. O goleiro já está treinando e mostrou muita qualidade aí nos primeiros momentos, né, que a gente pegou aí do treinamento. E eu já vou mostrar pra vocês, mas antes quero lembrar pra vocês aí da H8TV, que é garantir aí todos os campeonatos de futebol do ano. E pra sempre, e também ver filmes, séries, e acompanhar qualquer canal de TV que tu quiser, Big Brother, enfim, vai na H8TV, tem o link na descrição e também no comentário fixado. Já está com o preço promocional, lembrando que tu vai pagar o aparelho, tu vai conectar na sua TV e tu vai poder assistir de tudo pra sempre, é acesso vitalício, não paga mais nenhuma mensalidade. Não precisa pagar stream A, B, C, D, E, não, tu vai pagar apenas o aparelho e depois tu vai assistir tudo, tudo, tudo direto na H8TV. Vai lá e adquira o teu. Galera, bora lá então assistir os lances de Augustin Marquesin. Vídeo aí feito pelo nosso brother lá da Pachola, o Léo Nascimento. Bora assistir então como foi o treinamento aí de Augustin Marquesin, que começou já muito bem, mostrando muita agilidade. Um goleiro muito, muito ágil, né, muito, muito ágil, rápido, ó, ele pega, encaixa a bola, já levanta, já vai de novo no próximo. Cara, ele vai de uma ponta a outra de uma forma muito rápida, muito rápida. Então Augustin Marquesin é o novo goleiro do Grêmio, que já está treinando, já está se mostrando um goleiro, pelo menos nesses lances, superior, muito superior aos outros que nós temos. E cara, tanto o Kaique, como o Thiago, como o Grando, o Felipe Scheibe, mano, todos eles vão aprender muito com Augustin Marquesin. E pode ser que até o próprio Grando melhore e evolua, cara, eu não acho que o Grando vai ser ruim para sempre, não que ele seja ruim, né, mano. Só que ele é limitado, é um goleiro que ainda não está pronto para o Grêmio, mas quem sabe, se ele permanecer aqui, aprender direitinho com o Marquesin e ir evoluindo aos poucos, ele não pode se tornar um grande goleiro, assim como foi Marcelo Groi, por exemplo, que demorou bastante para se tornar o grande goleiro que é. Então, Augustin Marquesin, um goleiro experiente, 35 anos, multicampeão, que mostra ainda muita vontade, muita vontade de competir, muita vontade de jogar. E já está aí, então, treinando e sendo um excelente profissional já, um excelente goleiro no nosso imortal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam de Augustin Marquesin, esses primeiros lances, né, que foram mostrados por ele aí no treinamento. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!